E aí pessoal, tudo bem com vocês? O Upman aqui, vamos continuando com Dead Space. Na última parte a gente parou aqui, então vamos dar continuidade. Deixa só, dá uma olhada aqui. Beleza? Estava fazendo um barulhinho estranho. Caraca, estamos agora para fabricar uma sonda, né? Para ver se a gente consegue. Ok, ok, geniuses, aqui é uma pergunta. Vamos dizer que esse experimento estúpido funciona e você encontra a máquina, então o que? Vocês até mesmo tem uma clua de apertura? Bem, o Admiral Gray se referiu a um codex. Ela disse que era a chave para controlar a máquina. Sim, eu tenho conseguido decryptar várias leis do Dr. Crono. Ah, esse meu gato é forte, né? Você está ouvindo você mesmo? Você não sabe mais sobre isso que eu faço. Se eu puder encontrar as partes para fazer um sensor, nós podemos encontrar a máquina. Então nós podemos descobrir o negócio do Codex. É incrível. O cara é muito merda. 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 Gostou? Nob. What the fuck. O cara se matou. Não achei isso. Elakhianangah. Não tem nada, não consegui, não consegui destruir os corpos, olha. Tá sentado hoje. Olha o tamanho desse bicho, que diabos era aquilo. Pelo menos ele vazou. O leitório progresso do Skafter via 30. Houve um grande contratempo hoje. Ao aplicar a instalação, a alavanca de gelo levou 23 homens, 2 tratores e 3 edifícios inacabados. Os levantamentos iniciais foram feitos com sistema de telemetria, como o protocolo sugere. Mas não foi possível detectar o estado na massa de gelo. Aperta os suplementos dos trabalhadores. Será um grande problema para cumprir o planejamento da expedição. O alavanca levou o homem embora. 23 homens. 23 homens morreram no alavanca. 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 Maravilha. Ah tá. Vocês de novo. Ótimo. Novamente esses bichos maravilhosos. Bichos que são maravilhosos. Bichos que são maravilhosos. Vou voltar. Vamos lá. Na verdade eu estou perdido. Que diabos eu vim caçar para cá. Nossa que susto. Caramba velho. Sou eu chifrudo. Dá para você deixar eu jogar? Não. Sai daí. Se você põe a patinha de novo aí no negócio do botão você está fudido irmão. Aporte. Algumas. Tua. 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 eu sabia que ele ia fazer, eu sabia que ele ia fazer isso vai pra puta, gatinho viado do caralho eu vou fazer isso eu vou fazer isso eu vou fazer isso O que é isso? Disse o que você está assistindo. O que você está assistindo? Isso significa que, apesar de nossa precaução, contamento tem sido necessidade. É agora o momento de nos fazer o sacrifício ultimo para a segurança das colunias soberanas que que nós temos prometido proteger. Nós entendemos que não podemos esperar 100% de compreensão. Portanto, o armário militar de esta campanha final de quarentena vai dividir em três tiers de soldados e descer clãs duties. A primeira crew desabora todos os veículos. A próxima faz sentença dos personagens que obedeu o ordem e oferece assistência aos que não. A última destrói todos os dados, os dados e as estruturas de comunicação no Tal Volantis e no Orbit. No final destes testes, cada grupo considera seus objetivos de missão completos e procede a terminar. Deus abençoe as colônias sovranas e que Ele tenha mercê em nós todos. Se você está assistindo este filme, significa descanso de qualquer precaução. O que é que está sendo necessário. Para todos os tripulantes do cenário 5 foi declarado todos os votos foram suspensos. Não tente contatar a flota. Solicite ordens aos seus superiores. O cumprimento é obrigatório. Isso não é uma simulação. Deus salve a colônia. A primeira crew desabora todos os veículos. A próxima faz sentença dos personagens que obedeu o ordem e oferece assistência aos que não. A última destrói todos os dados, registros e estruturas de comunicação em Tauval, em Tauval, em Orbit, em Tauval e em Orbit. A fim dessas tarefas, cada grupo considera seus objetivos de missão completos e procede a terminar. Deus abençoe as colônias. Deus abençoe as colônias. Deus abençoe as colônias. Deus abençoe as colônias. Deus abençoe a colônia. Deus abençoe. Deus abençoe as colônias. Isto não soante, não se precisava Carroll. Deus abençoe o portão dos menores. Tchau. Vem pra cê ver, amigo. Ou vem. Ou vem. Vem pra cê ver. Ótimo. 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 Olha os volantes. Planeta merda, né? Tô desolando você. Mentira que eu cortei. Ótimo. Ótimo. Rápido. Ótimo. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Caramba, eu peguei. 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 Caramba, eu tenho 4 balas. 4 balas. Vamos ver se tem alguma bala por aqui. Caramba, eu peguei. Caramba, eu peguei. Caramba, eu peguei. Isso. Caramba, eu peguei. Caramba, eu peguei. Caramba, eu peguei. Meu Deus. Caramba, eu peguei. 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 O que é isso? 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 O que é isso?